Bom, dando continuidade, então, às falas desta mesa, eu gostaria de convidar para subir aqui ao palco o doutor Roberto Dias Silva, que é advogado, doutor em Direito pela PUC de São Paulo e professor de Direito Constitucional da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e também da PUC de São Paulo. É presidente da Comissão de Direito Constitucional da OAB São Paulo e membro do Comitê de Bioética do Hospital Sírio-Libanês. Por favor. Obrigada. Bom dia a todos e a todas. Eu queria inicialmente agradecer imensamente o convite que foi feito pelo doutor Chin, pelo Comitê de Bioética do HC. Eu tive um feliz encontro aqui de manhã com a professora Maria Garcia, minha professora da PUC de São Paulo, minha colega na PUC de São Paulo e, em nome dela, cumprimento todos os presentes. Eu não preparei um slide, como nunca preparo. Fiz uma, vou fazer uma apresentação com base em alguns pontos que eu selecionei. E adorei o último slide da doutora Lívia, então vou deixar esse slide como o meu slide, se me permite. E a minha ideia, então, é tratar de questões jurídicas, obviamente tentando não criar uma situação que nós temos visto com uma certa, que são certamente enfadonhas, como acontece no julgamento do Supremo Tribunal Federal. Vou tentar ser mais, não tratar dos termos jurídicos daquela forma. Vamos ver se eu vou ser feliz nessa tentativa. E minha ideia, então, é tratar de algumas polêmicas jurídicas relacionadas ao fim da vida e que são bastante complexas do ponto de vista jurídico e, às vezes, pode parecer um pouco trivial, essas questões podem parecer um pouco triviais para quem lida com a medicina. Enfim, eu vou tratar dessas questões teóricas e, obviamente, estou disposto, nas perguntas, envolver ou discutir alguns pontos práticos. Eu começo... Ah, e antes de começar, também quero dizer que, ouvindo as palestras do doutor Felipe e da doutora Lívia, percebo que, sem a gente combinar, elas dialogam muito intensamente. Eu vou começar com uma epígrafe, com uma frase de um importante jurista, um importante filósofo do direito, chamado Ronald Dworkin, que ele diz o seguinte, levar alguém a morrer de uma maneira que outros aprovam, mas que, para ele, representa uma terrível contradição de sua própria vida, é uma devastadora e odiosa forma de tirania. Com essa frase, que não menciona as expressões que eu vou mencionar, que não menciona as expressões que o doutor Felipe e a doutora Lívia mencionaram, ele, nessas três linhas, ele fala de autonomia, ele fala de dignidade, ele fala de não-maleficiência, ou seja, ele fala de vários princípios fundamentais da bioética. E, pegando o gancho sobre a questão da dignidade da pessoa humana, mencionada pela doutora Lívia, eu começo a minha fala, então, tratando do tema da dignidade. Essa expressão, do ponto de vista jurídico, tem causado uma série de polêmicas nos últimos tempos, principalmente. Ela virou quase que um coringa, poderia dizer assim. Todos os temas que chegam ao Supremo, estou exagerando, quase todos os temas que chegam ao Supremo Tribunal Federal, há alguém que argumenta com fundamento na dignidade da pessoa humana. Isso é bom? Não me parece que é algo salutar, porque você vai encontrar, então, argumentos sobre a dignidade da pessoa humana, que vão ser a favor, por exemplo, se a gente estiver falando de aborto, tema do aborto, a favor da mulher decidir sobre a interrupção da gravidez ou não. E também vai ter o mesmo argumento sobre a dignidade para defender o feto. Você vai falar da eutanásia, a mesma coisa. E a gente chega ao ponto de discutir, no judiciário brasileiro, licença para taxista como algo com fundamento na dignidade da pessoa humana. Enfim, isso me parece bastante complicado, porque aquilo que vale para tudo pode não valer para nada. Então, me parece que esse coringa tem sido um pouco desgastado, o que é um desastre do ponto de vista não só jurídico, mas social, ético e assim por diante. Então, eu queria retomar um pouquinho como é que se deu essa construção desse conceito. E eu começaria por algo que constantemente é repetido, que é aquela noção de dignidade que é trazida por Kant na fundamentação da metafísica dos costumes. Ele, naquela obra, vai mencionar que as pessoas devem agir de modo que possa usar a humanidade, tanto em tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e simultaneamente como um fim, e nunca simplesmente como meio. Então, a noção de dignidade levando em consideração que as pessoas não são um meio para atingir determinados fins, mas são um fim em si. E se são um fim em si, significa que as pessoas não podem ser consideradas como objetos da intervenção, objeto da intervenção do Estado ou de terceiros, mas sim como sujeitos de direito que têm autonomia, que têm que ser respeitada e, portanto, a ideia de dignidade não se compatibiliza com a ideia de servidão, com a ideia de preço. É isso que Kant menciona. E esse conceito, do ponto de vista jurídico, ele se espraia pelas constituições do mundo, fundamentalmente a partir do final da Segunda Guerra. Óbvio, é algo sintomático que, depois das atrocidades acontecidas durante a Segunda Guerra, que as constituições que surgissem no pós-guerra previssem a dignidade da pessoa humana como fundamento daquele Estado. Isso se dá na Constituição Alemã, na Constituição da Itália e nas outras constituições que surgem a partir dos anos 40. Isso se repete também, por exemplo, com o fim da União Soviética, com a queda do Muro de Berlim, isso vai se dar também com o fim da Iugoslávia, os países que surgem dali também começam a prever na sua Constituição, no início dos anos 90, a dignidade da pessoa humana, e isso acontece também na Espanha, depois de Franco, isso acontece em Portugal, depois de Salazar, e isso acontece no Brasil, depois do regime militar. E a Constituição, então, no artigo 1º, como bem expôs a doutora Lívia, diz que um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é a dignidade da pessoa humana. E aqui eu coloco um ponto importante, e alguns autores portugueses, como, por exemplo, Jorge Miranda, ele vai dizer, há uma diferença, e ele faz isso também porque na Constituição portuguesa a previsão é de dignidade da pessoa humana e não é dignidade humana, então há uma diferença entre a Constituição prever dignidade da pessoa humana ou dignidade humana, e parece que sim, ao prever dignidade da pessoa humana, há uma certa individualização da visão daquele conceito. Ou seja, a ideia de que a dignidade deve ser entendida como aquilo que a pessoa entende como digno para ela, e não como terceiros entendem como digno para ela. Enfim, o importante seria o que é digno para mim, e não o que os outros entendem o que é digno para mim. Porque o que é digno para mim pode ser muito diferente do que é digno para o outro. Por exemplo, no caso da terminalidade da vida, muitas vezes, vocês devem se deparar com isso, quem lida com a saúde, devem se deparar muito frequentemente com pacientes que entendem que é digno todo o esforço para que seja mantido vivo, e os dados do Dr. Felipe devem mostrar um pouco isso, nós somos os que queremos viver mais, talvez não os que queremos viver bem, mas os que queremos viver mais, e, portanto, a gente tem essas pessoas que entendem dessa maneira. E outras podem entender de forma totalmente o contrário, ou seja, eu não quero seguir com isso, porque isso vai ferir minha história de vida, minha concepção de vida, a forma como eu quero morrer, e, portanto, esse conceito de dignidade, por força até da expressão da Constituição, que fala de dignidade da pessoa humana, deve fazer com que a gente se afaste de interpretações autoritárias que busquem sacrificar direitos em nome de pretensos e interesses coletivos. Um segundo ponto é a previsão constitucional, que está no artigo 5º, que diz sobre a inviolabilidade do direito à vida. Então, a Constituição, no caput do artigo 5º, na cabeça do artigo 5º, ela diz, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, propriedade e segurança. Isso me faz lembrar, quando eu leio e releio essa previsão, essa previsão constitucional, uma passagem do livro do Ramon San Pedro, que ficou famoso com aquele filme Mar Adentro, com o Javier Bardem, em que, no livro, ele diz, não pode haver dignidade possível, nem livre-arbítrio, sem plena liberdade. Ninguém é dono de sua vida se não tiver o direito de renunciar a ela. E aqui envolve o conceito de inviolabilidade do direito à vida. Do ponto de vista jurídico, há importantíssimos autores no Brasil que vão dizer que os direitos fundamentais, esses direitos, por exemplo, esses cinco direitos que são mencionados no artigo 5º, mas não só eles, eles são indisponíveis, são irrenunciáveis. E aqui me parece que há um importante equívoco, e há uma polêmica, obviamente, em relação a esse tema no ponto de vista jurídico, mas o debate que já se iniciou aqui na manhã de hoje mostra que, do ponto de vista médico, isso pode estar ultrapassado, mas, do ponto de vista jurídico, é bastante complexo. Então, esses autores dizem que os direitos fundamentais são indisponíveis, são irrenunciáveis. Eu me pergunto, se esses direitos são indisponíveis, são irrenunciáveis, e a Constituição fala inviolabilidade, então há um certo entendimento de que há um sinônimo entre inviolabilidade e indisponibilidade, a gente chega em situações que são difíceis de resolver. A Constituição fala em inviolabilidade do direito à vida, liberdade, propriedade e segurança. Se essa inviolabilidade é respeito a todos esses direitos, e ninguém duvida que essa inviolabilidade é respeito a todos esses direitos, se a gente ficasse com um desses direitos, por exemplo, propriedade, a gente já chegaria numa situação insolúvel. É parte do próprio conceito de propriedade eu poder dispor da minha propriedade, eu vender, eu doar, eu alugar e assim por diante. E, portanto, se ele, se indisponível, se inviolável é indisponível, eu não poderia fazer nada disso com esse direito, ou seja, eu não poderia dispor desses meus bens, etc. Se a gente fosse mais adiante, a Constituição também fala em inviolabilidade da intimidade, da vida privada, etc. Os reality shows seriam proibidos, ninguém poderia dispor da sua intimidade, da sua vida privada se colocando voluntariamente e mediante pagamento, muitas vezes, dentro de uma casa filmada 24 horas por dia. Tem mais. Se a Constituição prevê, e aí a Constituição fala isso expressamente, entrando um pouquinho no nosso tema específico de saúde e vida. A Constituição prevê expressamente no artigo 7º que a pessoa que trabalha num local insalubre ela tem direito a um adicional. Um adicional de insalubridade. O que é isso se não a Constituição estabelecendo expressamente que aquela pessoa que submete a uma situação insalubre tem direito a uma remuneração extra para isso? Exagerando um pouco, seria como se estivesse vendendo a sua saúde. Eu tenho claramente, eu recebo no meu olherite aquela informação de que, por força da Constituição, em razão de eu trabalhar num local insalubre, eu tenho direito a receber um valor a mais. O que é isso se não dispor da sua própria saúde? E mais, se eu não pudesse dispor sobre esses meus direitos, esses direitos talvez se tornassem, não direitos, mas deveres. Ou seja, eu não posso dispor da minha saúde, eu não posso dispor da minha vida, portanto, eu sou obrigado a exercer esse direito à saúde, sou obrigado a exercer esse direito à vida, e, portanto, eu não tenho um direito, eu tenho um dever de viver, eu tenho um dever de saúde. Mas a Constituição não fala num dever de saúde, a Constituição não fala num dever de viver, ela fala um direito à saúde, um direito à vida. Isso significa que, se eu tenho um direito à vida, eu posso, faz parte do próprio exercício desse direito, a possibilidade de renúncia a ele. Com isso, eu chego a relacionar, então, essa ideia da possibilidade de disposição desses direitos fundamentais com a ideia, obviamente, de autonomia e não maleficiência. Alguém poderia me perguntar, bom, mas se inviolabilidade que a Constituição prevê não é indisponibilidade ou não é irrenunciabilidade, o que é, então, inviolabilidade que a Constituição prevê? Inviolabilidade, ao meu ver, é uma expressão dirigida a terceiros, ou seja, as pessoas não podem violar esses meus direitos porque isso é inconstitucional. Então, a minha propriedade não pode ser violada, a minha segurança não pode ser violada, a minha vida não pode ser violada, ou seja, terceiros não podem fazer algo em relação à minha vida, à minha saúde, etc., à minha intimidade, à minha vida privada, sem que haja um consentimento em relação a isso. A Constituição avança nesse campo, e meu tema é direito constitucional, então não vou ficar tratando de questões específicas de direito penal ou direito civil, mas quando a gente fala de testamento vital, obviamente me vem à mente a questão do avanço da medicina e a confusão em relação ao conceito de dano. Não tenha dúvida, ninguém tem dúvida que o avanço da medicina salva inúmeras vidas, reduz o sofrimento, pode reduzir o sofrimento, em razão do avanço da tecnologia, do avanço dos remédios, dos transplantes e assim por diante. Então, há uma série de benefícios em relação a isso. E esse avanço pode postergar o processo de morte, e que, via de regra, é um benefício, segundo os dados trazidos pelo Dr. Felipe. Ou seja, quanto mais a gente vive, melhor, segundo a grande parte da população brasileira. No entanto, isso pode trazer uma série de outros problemas que não são propriamente louváveis. Louváveis, primeiro, se esse prolongamento do processo de morte for à custa de obstinação terapêutica, prolongamento indevido do processo de morte, ou seja, se a gente estiver falando da distanásia, da medicalização da morte, do prolongamento da vida por meios artificiais, de sustentação da vida, ou por medicamentos, a despeito da irreversibilidade do quadro clínico e da iminência da morte, a gente está falando de algo que muito bem a Dra. Lívia mencionou, que é a possibilidade de estarmos incidindo em uma previsão conchonal que proíbe o tratamento desumano e degradante. Então, esse tipo de prática seria insustentável do ponto de vista conchonal. E quando eu falo em avanço da medicina em confusão em relação ao dano, é que para muitos enfermos terminais, como eu mencionei há poucos minutos, o dano é continuar sofrendo. Para outros, o dano é sobreviver como um vegetal, e eles querem decidir, essas pessoas querem decidir por si mesmos qual indignidade estão dispostas a suportar. Enfim, a decisão de como morrer não é uma questão que interesse ao Estado, não é uma questão que interesse propriamente a terceiros, mas é uma questão que interesse propriamente àquela própria pessoa. A intervenção estatal neste assunto supõe um paternalismo injustificado. E o paternalismo, como mencionam um grande autor chamado Berling, com base também nas ideias de Kant, diz que o paternalismo é dispótico, não porque seja mais, entre aspas, não porque seja mais opressivo do que a tirania manifesta, brutal, mas por ser um insulto à minha concepção de mim mesmo como ser humano. Enfim, com isso a gente fixa os pressupostos para que se fale na validade do testamento vital. Primeiro, a possibilidade conchonal de a pessoa dispor da sua própria vida, da sua própria saúde. Segundo, o direito do paciente recusar tratamentos, porque ele não é obrigado a exercer o direito à saúde nem o direito à vida. E os pacientes, portanto, podem, como bem mencionado na exposição da doutora Lívia, manifestar antecipadamente sua vontade em relação aos procedimentos médicos que admitirá ou não aceitará, quando, por qualquer motivo, se tornar inábil para expressar os desejos sobre as intervenções médicas que afetem sua vida, seu corpo, sua saúde e sua morte. Enfim, me parece que a gente deveria avançar no conceito ou na ideia do testamento vital, como tem acontecido nos Estados Unidos há já algum tempo, como um documento que cria imunidade civil e penal contra os médicos e contra os profissionais de saúde. Ou seja, respeitar aquela vontade do paciente significaria isentar o médico e o profissional de saúde de responsabilidade civil e penal, exatamente porque está respeitando a autonomia, a beneficência, a não-maleficência relacionada àquele paciente. Porque, de novo, a não-maleficência, a autonomia e a dignidade não é aquilo que todos, ou o Estado, ou terceiros, entendem sobre isso, mas é aquilo que o próprio indivíduo que está passando por aquela situação entende sobre isso. E como é que se dá, e aí vou para o fim, o que deve acontecer quando há discordâncias em relação a essas autonomias? Uma previsão já falada aqui hoje está na própria Resolução 1995, 2012, do Conselho Federal de Medicina, no parágrafo terceiro do artigo 2º, que diz que as diretivas antecipadas do paciente prevalecerão sobre qualquer outro parecer não médico, inclusive sobre os desejos dos familiares. De novo aqui, então, a Resolução dando autonomia, dando poder de decisão para o próprio paciente. O que me intriga aqui, e aí desculpa falar para médicos isso, o que me intriga nessa Resolução é que as diretivas antecipadas do paciente prevalecerão sobre qualquer outro parecer não médico. O que pode dizer que o parecer do médico poderia prevalecer sobre aquela intenção do paciente. O que seria, em última análise, desculpa se for mais duro aqui, transformar aquele sujeito de direitos em objeto da intervenção daquele médico. Se a vontade daquele paciente é não ter aquela intervenção, e o médico, por força de uma resolução, diz, bom, mas espera aí, aqui eu acho que a gente vai fazer mal a ele. E aí, pratica aquele ato, me parece que ele está fazendo algo que não deveria ser feito. E quando não há testamento vital? Aí a situação complica bem mais. E aí a grande maioria dos casos em que você não tem um testamento vital. O problema não está aqui nesse problema, quando tem testamento para o problema, está quando não tem testamento vital. Se os pacientes forem conscientes e competentes, as diretivas antecipadas poderiam resolver isso. Então, ele é consciente, é competente, menciona para o médico qual a pretensão dele em relação à sua saúde, e, portanto, isso deveria ser respeitado. O problema é quando os pacientes já estão inconscientes. E me parece que uma solução possível é até a menção da doutora Lívia em relação à própria avó, é a reconstrução daquela vontade da pessoa que está enferma. Essa solução não é uma solução que eu estou dando, a doutora Lívia já tinha dado, mas Dworkin, aquele autor com quem eu comecei falando, menciona isso. É possível que se faça uma reconstrução da vontade daquela pessoa para saber que se ela tivesse, lógico que é uma situação muito mais delicada, muito mais difícil do que se a gente tivesse, obviamente, uma diretiva ou um testamento, mas não é impossível a gente preservar a autonomia daquela pessoa, preservar o respeito ao princípio da não-maleficência, se a gente puder reconstruir a vontade daquele paciente. Eram essas as questões teóricas que eu queria deixar para vocês e estou à disposição para depois debater alguns problemas práticos que eu sei que são muito mais complexos do que isso. A ideia foi tentar dar um pouco de luz para que a gente possa, do ponto de vista teórico, abordar as questões práticas que surgirem. Muito obrigado. Obrigado.